Olá companheiros, sejam bem-vindos a mais um vlog, aqui quem vos fala é o vosso boi Mapkiromut a partir de Moçambique, mais uma vez estamos com um vlog totalmente diferente hoje vamos fazer aquela nossa caça básica para poder variar ou para equilibrar a dieta alimentar, o povo da minha comunidade recorre a caça, aqui estamos no distrito de Babava na localidade de Maronde, na província de Sofala, aqui em Moçambique, agora vamos a caça pessoal agora vamos começar com a nossa jornada, vou vos mostrar os companheiros todos que estão conosco, então vamos a isso Antes de sair, estamos a apreciar a criação de ovelha, antes disso tudo temos que referir que o meu primo, Majuda, esteve aqui a chamar outros jovens para a caça, então o meio de comunicação que se tem para poder chamar outros jovens é esse Pessoal, agora estão se comunicar, veja só que o meu primo está a chamar outros caçadores para podermos avançar, veja, eles quando ouvirem esse som, eles veem que já está na hora de irmos, aí estão outros, ah, os meninos que vão ficar aqui em casa são esses, a controlar a casa ah, os meninos que vão ficar aqui em casa são os meninos que vão nos acompanhar até lá na caça O pau, por exemplo, é para quando sair o animal, se estiver despreparado, se bate com o pau. É um dos meios aqui, meu primo também tem, meu primo Madhuta. Vamos isso, vamos a caça, vamos a caça, vamos ver como que isso vai dar. E vamos passar a levar outros caçadores, é que como deu o sinal de que estamos aí, daqui a pouco vão vir conosco. Quando estamos na mata, a alimentação é mesmo aqui, é mesmo daqui da própria mata, quer dizer, a mata é que alimenta os caçadores. Aqui encontramos umas frutas silvestres, como mazamera, vocês podem ver o amarelo lá. Nós chamamos de mazamera ou maporro na língua local. Meu primo Madhuta já está a subir para poder tirar maporro para a gente. Depois vou-vos mostrar aí para dizer se conhece essa fruta, já viram ou não. O trabalho está aqui, como eu disse, está a minha tira mazamera, mas tivemos que deixar o amarelo todo. Agora foco, determinação, nosso trabalho. Meu primo já está a descer, está aí Madhuta. Está aqui, já voltou Madhuta. A puta é essa, e nós chamamos de mazamera aqui, já está. Meu primo já está a degustar, abriu, por exemplo, ou tira essa casca e começa a consumir. E tem uma parte, como que se chama, tem um socorro, está a tirar, está a selecionar, como se consome. E até aqui. Mas a outra parte está aqui embaixo. Tem muito, então tivemos que deixar a outra parte para continuarmos com o nosso trabalho. Já vamos, os mais velhos. Este é meu primo, é filho da minha tia. Este aqui é filho do meu tio, que também está aqui conosco. Não vamos. Eu já estou a consumir a minha fruta. Essa fruta é uma trepadeira. A sua árvore é trepadeira. Queríamos nos encontrar com os outros, já nos encontramos aqui. Já se juntaram, os cães todos estão aqui. Já são muitos cães agora. E vão nos ajudar a dar caça. O adepto de Barcelona aqui, é que estávamos, ele falou que... Agora é que vamos. Vamos na caça, enquanto consumimos nossas frutas, que vão ser o nosso pequeno almoço. Exatamente. A operação começou, já estamos em posições diferentes. Meu primo está aí. O seu pai está do outro lado. Ele. O meu outro primo, Manu Minhafi, está aí. O outro jovem está do outro lado. Esses cães são extremamente estranhados para poder sentir o cheiro de qualquer animal selvagem que estiver ao redor. Então, quando começa a dar esse sinal aqui, é porque tem um animal próximo aqui. Estão a correr, estão a subir. Quer dizer que tem. Pode ter um animal próximo aqui. Andar para o susto, todo mundo está atento. Já começou. Já começou. Fica aqui. Com o N. Veja só como se saúda aqui. Veja, vocês têm que estar nessa posição aqui, para saudar as pessoas. Quando vocês estiverem a passar em casa de alguém. Vá a ver? Todo mundo está nessa posição. Um sinal de respeito. Aqui, na nossa zona, normalmente os cemitérios são de família. Então, cada família tem o seu próprio cemitério. E este aqui é um dos cemitérios de uma das famílias aqui no Distrito de Bababa. Então, vamos dizer nos comentários, na nossa cultura também, assim. Aqui temos cada família com o seu próprio cemitério. Continuamos na procura. Então, o nosso processo de caça ainda continua. Um pequeno detalhe. Tem muitos, muitos cemitérios aqui foram retirados da sua masculinidade, para melhorar o seu desempenho. Normalmente, as mães vão trabalhar na machamba e levam a filha para auxiliar a cuidar do bebê. A menina está a cuidar do seu irmãozinho, enquanto que a mãe está a cultivar lá. Nós continuamos com o nosso processo de caça e já passaram mais de três horas de tempo, até agora ainda não conseguimos. Então, Madiuta, diga-nos lá, como está a ser a caça? Está andando bem. Está andando bem, né? Sim. Tem esperança de ainda pegarmos? Ya, ya. Pegamos ratazana? Ya, sim, sim mesmo. Exatamente. Agora ainda não pegamos ratazana. É normal fazer três horas de tempo sem pegar? Ya, é normal, sim. Mas depois conseguimos? Sim. Não podemos ter esperança contra isso? Ya. Exatamente. Madiuta, você está fazendo a classe agora? Aqui, agora estou para fazer décima. Está para fazer décima classe. Tem quantos anos? Dezinhove. Dezinhove anos? Sim. Então, daqui a pouco vamos terminar o processo de caça, né? Sim, sim, ya. Exatamente. Então é isso, pessoal. Nosso companheiro Madiuta, Madiuta, diga para a pessoa poderem dar like no canal, subscrever, deixa like nesse vídeo. Deixa like. Tchau. Já fizemos quatro horas de caça e eu já estou extremamente cansado. Estou sentado e elas estão a correr do outro lado. Então vão passar a me levar aqui assim. Já não estou cansado. Já não estou a aguentar. É muito intenso esse trabalho. Ah, neste momento estamos a descansar um pouco, mas aqui encontramos um pequeno animal aqui que sempre eu via quando era criança. Depois de muito tempo, estou a ver agora, mais uma vez, e nos chama muito Chimari. Então, que significa quase Deus, né? Depois de... Depois de cair a chuva, sai esse animal. Então vão nos dizer lá nos comentários se vocês conhecem esse animal ou não. Está a seguir... vejam só. Está a seguir pelo cheiro. Então, ainda tem um animal que está aqui perto. É por isso que estão a entrar, está a procurar, vejam. O processo... Esses animais estão bem treinados. Esses cães estão bem treinados. Está a procurar. cães estão bem treinados. companheiros, já são 6 horas de tempo nos a trabalharmos, até agora não tivemos nenhum resultado a última uma hora nós estávamos atrás de uma ratazana que aqui desapareceu e nós não sabemos se vamos conseguir acho que todo mundo já está para desistir dela, mas teve a vida e nós tiramos uma cana tiramos a cana doce porque já estávamos descansados temos que consumir um pouco já são 12 horas já são quase 12 horas e nós começamos as 6 horas e 3 minutos então vamos a isso a última vez pessoal estamos aqui com o meu primo Majuta ele está aí a Majuta nos diga lá conseguimos pegar ou não? não, não conseguimos não conseguimos o que falhou isso? estava difícil? sim, colida estava pouca velocidade 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 do animais a última ratazana que nós vimos tentamos correr até chegar muito longe não foi possível pegar não foi possível sim mas valeu a pena ter tentado quase mesmo dava quase para pegar sim, sim, sim então foi muito difícil a próxima vez vamos conseguir pegar muito obrigado muito obrigado muito obrigado Majuta vamos voltar a jogar no canal todo mundo está cansado nós acabamos de chegar aqui estávamos a chupar cana doce todo mundo está cansado o tio até já preparou foi tomar banho nós ainda não estão aí outros meu primo como eu disse Manu 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 aí o tio pai de Majuta ele está aí e Manu Manu Marcos está aqui está bem cansado todo mundo está espreitário exatamente todo mundo está cansado por causa da corrida foi muito intensa foram seis horas de corrida intensa então todo mundo está bem partido ainda vamos descansar pouco antes de fechar o vlog ah mas para onde está o Ngo mas para o Ngo não é possível até isso não é possível mas para filmar os cães estão aqui também estão a descansar porque nós corremos muito corremos muito vejam só vejam só está aqui assim os cães todos estão bem cansados bem cansados é é